No último sábado foi dia de campanha de vacinação contra a gripe em todo o país. Em Monte Carmelo, várias pessoas compareceram nos postos de saúde. Confira. O dia D da campanha foi realizado nesse sábado. Várias pessoas compareceram nos postos de saúde do município para serem imunizadas. Eu acho muito importante, uma iniciativa muito válida, porque essa doença, essa gripe, ela mata, né? Tem que todo mundo conscientizar que é uma gripe que mata e é muito válido. Eu acho que as crianças, principalmente os idosos também, mas eu acho ainda que podia se estender a toda a população. Porque, independente da idade, a gripe está aí e mata. As pessoas têm que conscientizar disso. Um meio de evitar doenças e melhorar, sim, a qualidade de vida, não só das crianças, mas também dos adultos e também dos idosos. É muito importante que as pessoas não esqueçam de vacinar nesse momento, que é agora. Durante esse final do mês de abril e durante todo o mês de maio, nós temos a vacinação contra a gripe. É uma importância muito grande a gente passar essas informações aqui para a população, porque a gripe é uma doença que pode trazer algumas complicações para os grupos de risco que são determinados pelo Ministério da Saúde. Então, todos os postos de saúde de Monte Carmelo estão abertos hoje, no sábado, e permanecerão com um atendimento diferenciado durante todo esse mês de maio, até o dia 30, para que a gente possa fazer a cobertura vacinal, que é estipulada pelo Ministério da Saúde. Os grupos de risco principais são gestantes, crianças menores de 6 anos, então criança até 5 anos, 12 meses e 29 dias. Quem tem 6 anos completos não vacina. Idosa acima de 60 anos, as puéperas, que são as gestantes, as mulheres que ganharam as crianças até 45 dias após o parto, que são esses grupos de risco que a gente está disponibilizando a vacinação para todas as pessoas de nossa cidade.